Todos os aviões no Brasil passaram. Hoje. 3, 2, 1. Eu me chamo Basma Al-Halabi. Eu sou 27 anos. Eu sou da origem marroquina. Meu nome é Nauras, eu sou sírio. Eu venho aqui faz um ano agora. Meu marido fez dois anos. Também estava muito ruim para mim. Eu estava na Síria. Eu estudei jornalismo na Síria. Eu estudei turismo e hospitalaria. Mas eu fiz também os cursos de comida internacional. Eu sou jornalista. Mas eu não trabalhei no tipo de jornalismo. Eu trabalhei na Duty Free, no aeroporto do Damasco. Há sete anos. Eu estava supervisor na Duty Free. Eu estava... comendo a comida há sete meses lá. Vem uma moça que está pedindo para o chefe. O chefe árabe. Depois eu saí para falar com ela. Ela é uma moça que tem medo porque ela tem câncer. Ela me chamou. Ela falou, você que fez a comida árabe, ela está comendo. Eu falei, sim. Ela falou, nossa, você deixa a minha vida muito feliz. Nesse momento eu chorei porque, sabe, ela dói, câncer, não tem cabelo, as coisas. E quando ela falou assim para mim, eu sabia que eu posso ajudar muitas pessoas para ficarem felizes com a minha comida. Então, eu quero fazer só isso. Só comida. Não quero fazer nada mais. Só fazer comida deixa as pessoas felizes. porque tem muitas terroristas também fora da cidade, do Damascus, minha cidade. Porque o aeroporto do Damascus é longe, 45 minutos fora da cidade. Lá fora da cidade é muito perigoso. Tem bastante terroristas. Tentou três vezes para um shooting na palas, na ônibus. Uma pala entrou no corpo da minha amiga também, infelizmente. Mas, graças a Deus, ela não matou. Não morreu. Depois, minha família, meu pai falou para mim, você deveria ir fora da Síria. Porque é muito perigoso. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar uma palavra em português. Só francês. Que é bem diferente. Não conheço ninguém. Não tenho família. Não tem ninguém. Então, foi muito, muito difícil para mim. Para uma mulher, eu acho que é mais difícil para um homem. Porque é difícil, né? Mas, quando eu trabalhei aqui, eu trabalhei na empresa de roupa. Na armazen da empresa, separar roupa, tamanho de roupa, jaquetas, vestidos, cores... Estava muito ruim para mim. Porque sete anos eu estava supervisor. Depois, trabalhar na armazen. Às vezes, fazer entrega para a gente, dá para mim 30 centavos, 50 centavos. Quando eu estava supervisor, eu jornalista, entendeu? Por isso, depois eu deixei esse trabalho. Eu comecei para trabalhar num restaurante. Foi legal. Depois, eu tenho meu apartamento. Depois, eu encontrei meu marido, que é refugiado sírio. A gente se encontrou na Associação dos Refugiados, que foi uma coisa muito diferente. Depois, dois meses, a gente se casou. Depois, eu vi minha esposa. Ela é marroquina. Eu vi ela na Caritas, Associação por Ajudar Refugiados. Ela também estava triste sozinha. Ela deixou a família dela também. Lá, eu vi meu marido a primeira vez, porque eu não sabia falar português. Então, ele me ajuda para falar com as pessoas lá dentro. Depois, a gente tem contato. A gente se fala cada dia assim. Na verdade, a gente se casou mais porque não tem família, não tem ninguém. Eu senti ele, minha família, ele também. Não é igual outras histórias, quando as duas pessoas se casam por causa de amor, apaixonados. Nossos, mais porque precisam de uma família. E não tem ninguém, ele também. Então, ele, minha família, eu sou a família dele. Ele me respeita, eu respeito ele. Agora, tem muito amor. Eu acho que melhor ter amor antes, depois. Tem problemas. Para nossos, não. A gente se respeita, depois vem amor, vem casa, vem filhos. Então, assim funciona para nossos árabes. Agora, há dez meses, eu casei. Trabalhamos no tipo de comida também. Ela fazia comida marroquina, eu fazia comida de Síria. Trabalhamos juntos. Mas, eu estou fazendo agora a comida marroquina em Síria. Quando eu dou as aulas, na comida marroquina, a gente coloca um tipo de manteiga clarificada. Esse é um tipo de manteiga que é usada muito na comida marroquina. Mas, na comida síria, a gente usa muito tempero, bem temperada. E também uma pasta de gingerin, que é o nome tahine. Então, o truque, o meu truque, na comida, é colocar amor. Muito amor. Sério. É assim. Quando eu fiz uma comida com muito amor, fica maravilhosa. Quando eu sou chatinha um pouco, nervosa, fica feia. Sério. Sim. Eu gostei aqui no Brasil dos brasileiros. Porque eu acho que os brasileiros não são racistas. Não tem problema com estrangeiros, como outros países. Eu sinto como eu brasileiro. Mesma coisa. Eu posso alugar casa, restaurante, comprar casa, carro, uma coisa. Em outros países, é muito difícil. Você vai ficar estrangeiro 20, 30 anos. Não como pessoas do país. Eu dou as aulas da culinária marroquina, culinária síria, com uma outra associação. E também, agora, eu estou fazendo os cursos da comida vegana, que não tem nada de carne e nada de origem animal igual. Leite, ovo, nada. Então, eu estou fazendo uma receita do tipo, tajim do frango, sem frango. A gente tira o frango e coloca o tufo e fica muito legal e muito gostoso. Eu não sou vegana. Eu amo carne churrasco. Mas, na verdade, vem muitos clientes aqui. Eu vou falar, metade dos clientes são veganos ou vegetarianos. Então, preciso colocar no meu cardápio também para eles, para uma comida vegana ou vegetariana. porque, não só as pessoas que comem carne que vão comer na minha barraca. Todo mundo, para todo mundo. Eu gosto de fazer coisas saudáveis, mesmo se eu vendi pouco. Mas, as pessoas que vão experimentar, elas vão gostar e vão falar obrigada do coração. Eu quero só isso. vocês acabam da minha vida. Eles falam da minha vida. Você é o meu amor. Eu quero sim. Não é pra boa.